Aries, bem-vindos meus amores, já deixem a gratidão de vocês e ativar a prosperidade, gratidão, espiritualidade aqui embaixo pela mensagem enviada, gratidão, gratidão e o numeral 3 e coloca eu ativo a prosperidade para minha semana que começa hoje, eba, sua primeira carta, para quem quer consulta comigo, particular, clica no link aqui da minha bio, sua segunda carta, vão desculpando o barulhinho, amores, meu pequeno tá ali, num dilema, tá? E, primeira linha de jogo, segunda linha de jogo, essa energia é referente a 15 dias atrás, ao momento atual, 15 dias aqui pra frente. Na tua primeira linha de jogo, temos a carta, temos o livro, e temos, desculpa, amores, os pássaros, vai chegar alguma notícia pra você, vai chegar alguma notícia, pode ser até que seja fofoca, pra uns vai ser fofoca, vai ter conversa, vai ter disse-me-disse, você vai descobrir, vai chegar até os seus ouvidos, isso se não for diretamente com você mesmo, né, assim, do nada de repente acontece e você pode ser pego de surpresa, mas vai, tem notícia chegando, tem alguma coisa sendo revelada pra você essa semana, pode ser até um resultado de um concurso, alguma coisa que você esteja esperando aqui, tá? É algo que vai chegar pra você essa semana, é um fato. Mas pela boca dos outros, alguém vai falar alguma coisa, é isso. Na tua segunda linha de jogo, temos a torre, o jardim e o urso, que dilema, não? Tem alguém, tem alguém próximo a você, ou até você mesmo, sabe? Que tá se limitando, tem se limitado muito. Quando fica em casa, fica em casa demais, quando sai, sai demais. E isso não é bom. Tem alguém que tem ciúmes de você e que você não consegue caminhar com as próprias pernas. Você fica indeciso, indecisa, entre o ir e o vir, o vamos, mas será que fulano vai querer? Será que Beltrana vai querer? Sabe? Você não consegue decidir coisas simples como sair e ficar em casa sem o aval dessa pessoa. Para com isso, meus amores. Se libertem disso. claro que tudo é combinado. Isso aqui pode ser um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, irmão, marido, esposa, namorado, namorada. Tá? Vocês também têm que fazer programações sozinhos. Não precisa, não depende dos outros. Pra fazer nada na vida. Não dependam nunca. E para o dia de hoje, tá? Eu sugiro que vocês saiam sozinhos. Pra quem tá comprometido, vai fazer uma caminhada sozinho, sem a pessoa. Fechou? Sem a pessoa.